Quem me dera a ser pavor Motivo de vos sorris Quem me dera a ser pavor Um bom perfume Que vos cremas cheio Tem manha de vos olhos Tem manha de vos lábios De vos encantos De vos feitiços Doce ilusão que Deus dá É só um te atormentar Cativo na boa amor É só um te atormentar Na boa ternura e bom calor Na sombra de vos hoje E doçura de vos beij Um creviver Pa' eternidade Doce ilusão que Deus dá É só um te atormentar Garde-n-ya Deixar um pão bem-nina Nem que for na cama de ti É sonho Se eu não pecar Não é desejo Se vou ter alguém Que vou crescer Que censurar Amor é cego Que já morrer Com o meu desejo Garde-n-ya Deixar um pão bem-nina Nem que for na cama de ti É sonho Nem que for na cama de ti É sonho Nem que for na cama de ti É sonho Nem que for na cama de ti É sonho O que é isso?